Olá pessoal, vamos tratar sobre avaliação do estado nutricional. Na avaliação do estado nutricional, por meio de testes laboratoriais, existem mais de 40 nutrientes essenciais a serem medidos, incluindo vitaminas, minerais, enzimas, hormônios e parâmetros funcionais. Na presença de inflamação, a aferição das proteínas plasmáticas torna-se útil quando associada à aferição de proteínas de fase aguda, reagente positiva como a proteína C-reativa, pois possibilita a obtenção de um parâmetro referencial para avaliar o curso da resposta inflamatória. Legenda Adriana Zanotto